Pissão 11, destino. Ofereço cálice para abrir o caminho. Nossa, esse bicho é muito chato. O que? O que? O que é isso? O que aconteceu ali? Vixe! Achei um glitch no jogo, porra, essa. Opa, tem um orb grande aqui. Há, todo um Que sinistro, não morre! Chato pra caralho! Tem um bicho que eu adorava do Devil May Cry 3 Vocês vão ver ele, mas enfim É um bicho que tem um caixão nas costas E ele fica invocando o bicho infinitamente Enquanto você não mata ele Perfeito pra treinar combo aquele bicho Era tão bom ele fazer combinhos Antes de eu ver o vídeo de um cara jogando no youtube Devil May Cry e nunca mais Tentar falar que eu sei fazer um combo Na minha vida também Pelo amor, é surreal Esqueci qual que é O portãozinho que ta o... É esse aqui, precisar de jogar aqui Tem um fragmento azul de cada lado Tem um fragmento azul de cada lado Como eu ia pegar eles? Não dá pra pular ali... Uau, é um piso! Eu realmente não contava com essa! Por isso não dava plug! Não pego você, Cristal! Vamos ver que tem um caminho ali para baixo, essa porta que eu não tentei ir ainda para ver o que tem... Esse aqui também tem um caminho do outro lado? Olha que é o seu! Talvez esse aqui, esse lado dê, deixa eu ver, dá para subir para o outro lado aqui igual eu fiz? Falou mago, boa noite, até mais! Ah, aqui ó... Sobe aí, velho! Está de sacanagem, Dante! Eee boy! Eee boy! Eu realmente não sei como faz para pegar não, qual que é a porta que eu tenho aqui? Uma porta lá no final, então por enquanto isso aqui é inútil para mim... Parkour! Uma estatua de ouro de um cavaleiro, parece que tem que colocar alguma coisa aqui, que é o Cálias! Cala-se, cala-se! Você vai me deixar louco! Onde eu caí? Onde eu caí? Acho super justo esse jogo com esse nome... Acho super justo esse jogo com esse nome... Um que eu fiquei bem curioso de jogar é aquele Grounded... Não sei se está antecipado agora... Achei bem legal a ideia do jogo... Será que é aqui que tem que... Opa! O Homem lagarto burra! Homem lagarto burra! Traz do Warhammer... Sivlaku! Não me pergunto o que quer dizer, porque eu não sei... Ahn... Shoot level 3... Meteoro level 1... Não, vou guardar para o inferno... Inferno Rages... Caralho, os lagartos ficam morrendo... Eu só vei eles... Só vei os lagartos... Eles nunca iam sair dali... Não sei nem o que falei... Sinal de castidade... Hãn... Um órgão de taxidermia... Feito de cristal... Dentro dele tem um sinal de castidade... Para achar o cálice... Mas já achei o cálice... De nada aí, viu galera... Só vei vocês... Falou, hein... Falou, 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 falou... Falou, 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 falou... Uhuuu... Tchau, vou voltar para aquela sala que eu estava ali... Então, eu vou voltar para aquela sala que eu estava ali... Do cálice... E... E... Acho que essa porta também leva para lá... Espira de estrelas... Espira de estrelas... Já usou o sinal da castidade... Cala-se, cala-se, você me deixa louco E aí, irmãozinho Não menina as duas crianças E aí, roteio Eu somo na hora do dash dele Nas costas, tá? As costas têm não Eu só tenho Eu estou tendo duas batalhas ao mesmo tempo aqui. Tem um pernilongo me atacando aqui, velho. Caralho, tá foda, velho. Boss Fight na Boss Fight, tá foda. Achei ele, achei! Caralho, velho, tá intenso demais esse jogo. É muito realista. Caralho, cara. Caralho, não dá, velho. Caralho, não dá, velho. Vamos atacar com a arena aqui, velho. A porra, não tem um combo, velho. Ah não, calma aí. Achei. Vem cá torno. Eu vou te matar, eu vou te matar. VU MA- Eu não sei se eu matei gente. Estou em perigo, velho. Não, é sério. Eu estou em perigo. Tem um pernilongo me cercando aqui. Enfim, acho que agora foi. Não, é sério. Tem um pernilongo aqui. Não estou inventando não. Ih, ele pegou a lupa também. Pare com isso Virgil. Quer dizer, Milo Angelo. Para mim ele é o Virgil, mano. É só para mim que eu acho que ele é o Virgil. Tem um pernilongo aqui. Toma. Toma. Toma Toma Só assim Preciso de estratégia Toma Toma Errei de novo Toma Nossa, estou com vida ainda Estudeu Ah Até a música tema é igual Do Virgil Ficou sem frente aí About when this whole man career . . . . . . . . . Por que é isso aqui, maluco? . . . . . . . . . né o e e e e e o e e e Merda! Pare com isso agora! Eu sou o protagonista! E aí, cara! Como é que faz? Muito bom, Caesar-chan! Mas as portas não abriam o jogo... Eu sei que você quer que continue o jogo, mas as portas estão fechadas... Aqui talvez, se não tem pulo duplo... Talvez aqui para trás tenha um caminho mais fácil... Aqui... Muito bom, Zanguidão! Coloca o cálice aí, bicho! Não, detalhe! Eu peguei o cálice... Para colocar aqui! Só que eu peguei o cálice... A porta fechou! Aí eu coloquei o cálice para abrir a porta! Então... Eu não precisava pegar o cálice! Alguém é louco! Abriu só a porta de cima... Oh, meu querido, meu queridíssimo, digníssimo Dante! Você poderia pro biséquio assim... Não é essa porta aqui, velho! Ué! O que é que você abriu? Essa aqui? WTF? Nem se lembrava que tinha uma porta aqui... Tá, vá para o deck e até a cabine do capitão... Que isso? Controle debaixo d'água... Isso não precisa me ensinar não o jogo... Oxi! Deixa eu morrer, velho! Tá... Falta... Uns dois mil ainda para pegar o que eu quero do inferno ali... E aí, galera! O que é isso que está rolando aqui? Um clipe da Lady Gaga? Nem me chamaram para gravar? Porra! Sou uma bomba, velho! Qual música que é? Ah, essa eu não sei dançar... Isso é complicado! Perfeito, paparazzi é complicado mesmo... E aí... Opa, isso aqui é para ganhar Orbe. Não tem nada aqui então, rumo ao meu barco mesmo! Impressivo! Opa, oi? Opa, oi? Opa, oi? Ok. Não tem nada além de casca de concha. Se eu quiser uma casca de concha, pega aí! O que é isso? Nem saí do valeu! O que é isso aqui? Needle Gun! A única arma que pode ser usada embaixo d'água. Tipo uma arma de arpão. Algum disse que vou ter que usar ela, então já vou deixar ela na mão. Ah, não deixa, deixa na mão. A gente já equipa sozinho enquanto você vai embaixo d'água. Eu tenho certeza que deve ter algum fragmento de Orbe aqui em cima. Eu sou o rei do mundo! Eu sou o navio que carrega as almas viajantes para o submundo. Eu sou o navio que você será dado fogo do Santo Elmo. Elmo do Vila Sésimo? Caralho! Ah não! Ah não! Ah não! Não! Tudo bem esse bicho! Sério, eu odeio tanto esse bicho! Eu não sou o dano! Já estou ali! Eu trouxe muito brilhante! Você é um ali pra você! Eu não's o dano! Mas você deve ter o dano! Algumas coisas? Ah! Parece uma vez que pode ter um... Ah! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí bicho. Ixi, o que está acontecendo velho? Vamos lá. 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 Esteja morto, vai fechar de novo? É a segunda vez que fechou na minha cara essa porta Tem alguma coisa aqui em cima? Oh yeah boy!